Olá. Olha, se você é como eu, que tem pavor de falar em público, tem medo de gravar vídeo, lida muito mal com opiniões no seu blog, na sua vida pessoal ou na sua empresa, se você de vez em quando se sente, como eu, uma fraude intelectual, você precisa ler e vai gostar muito de poder da presença da americana Amy Cundy. A Amy Cundy teve um acidente feio na adolescência que deslocou o cérebro do lugar, ela perdeu o conhecimento, perdeu o QI, de repente ela se viu em outro corpo, tendo que se fazer presente e começou a estudar a ciência da presença para ver como que as pessoas se apresentam com competência, como que é estar presente com eficiência. Formou-se com dificuldade, depois entrou para Harvard e, em 2012, ela acabou fazendo uma palestra que é a segunda mais vista no TED Talk com sua teoria de que o corpo molda a mente. Se é verdade que a mente molda o corpo, que responde a mente em situações de medo ou de enfrentamento, também é mais verdade que o corpo molda a mente. Posturas vitoriosas fazem mentes vitoriosas. Posturas eretas fazem mentes mais eretas. E o que é presença? Ela dá um baile lá, tanto no livro quanto na palestra, para explicar que presença é aquele estado de segurança absoluto em que você está íntegro, completo, sincrônico, mesmo em uma situação de desafio diante de uma plateia, porque você não pensa no futuro nem no passado, você está consciente dos seus valores, dos seus sentimentos e das suas habilidades. E pouco importa a opinião das pessoas. Não importa o resultado, não importam as pessoas, você está completo naquele momento. Ela lembra muito bem da venda de elevador. Venda de elevador é aquele momento em que você tem apenas 30 segundos para dizer para a pessoa dentro do elevador quem você é. Se você está íntegro, presente e convencido dos seus valores, sentimentos e habilidades, quando a pessoa te pergunta o que você faz, você responde imediatamente. Eu ainda não cheguei nesse nível de segurança não, mas se eu entre um andar e outro, se me perguntar hoje o que eu faço, eu diria que eu sou um comunicador que ajuda as pessoas a se comunicarem com eficiência através do corpo ou da mente para conquistar e manter poder. Essa presença completa e íntegra, ela é o contrário do que o Diderot falava, que é o espírito da escada. É aquela sensação que você tem descendo a escada depois de uma palestra, que você para no último degrau e fala, Puxa, por que eu não falei isso? Isso é de quem não estava presente ou está muito preocupado com a opinião alheia. Essa ideia de que posturas eretas fazem mentes eretas, posturas vitoriosas fazem mentes vitoriosas, é comprovada em uma série de pesquisas que ela lista lá no livro. Diversas pessoas foram colocadas em situação de domínio ou de submissão de potência e impotência, e se provou que as pessoas que estavam em posição ereta, depois, quando instigadas a reagirem a uma situação difícil, a uma situação simulada de enfrentamento de alguma limitação social, essas pessoas de posa ereta foram mais assertivas, mais corajosas, mais convincentes. Se provou também que as pessoas vitoriosas têm a testosterona mais alta. A testosterona é o hormônio da competitividade e da agressividade. Ela tem a testosterona mais alta, mas se provou também que elas têm o cortisol mais baixo, que é o hormônio da tranquilidade. Isso quer dizer que pessoas vitoriosas, que pessoas poderosas, elas são capazes de manter o nível de competência e de agressividade sem perder a calma. É tão verdade que essas pesquisas, que a postura muda a mente, que se fez pesquisa até com botox, para tentar ver se o botox reduziria a depressão. Como se sabe que você relaxar a mente, você relaxar os músculos da testa, você manda comandos de tranquilidade para o cérebro, o uso do botox provou em pessoas depressivas que foi possível reduzir o nível da depressão. O problema do botox é que se provou também que, como ele paralisa outros músculos da face, como o do sorriso, ele deu um curto circuito na pesquisa e se provou também que as pessoas com o uso do botox perdem um pouco da capacidade de perceber as emoções alheias e perdem um pouco a capacidade de interação. O que só prova o poder do corpo sobre a mente e esse uso, digamos, terapêutico da postura foi utilizado com sucesso também como prova outras pesquisas em paralíticos, em pessoas estupadas na África do Sul, também em ex-combatentes que tiveram estresse pós-traumático. Ela lista esse monte de pesquisas, ela dá um monte de dicas de posturas para você treinar, estar bem, se apresentar bem. E, principalmente, ela dá a dica que virou marca dela e fez sucesso dela no mundo inteiro, que é você se postar como a Mulher Maravilha por dois minutos antes de situações desafiadoras, como falar em público ou enfrentar qualquer situação de perigo, de ameaça, de medo. É você se postar como a Mulher Maravilha, mãos na cintura, peito estufado, queixo erguido. Ela cita lá o caso do Will, um ator iniciante, que só tinha feito comerciais, que ficou em pânico quando foi convidado para fazer um filme ao lado da Rizzi Winterspoon, aquela mulher que ganhou o Oscar em 2013 com o filme Livre, da mulher que larga tudo para andar por mais de mil quilômetros pela costa americana. Ele foi lembrado da tática da Mulher Maravilha, foi para o banheiro, ficou dois minutos em posição de Mulher Maravilha, voltou e fez um teste tranquilo, correto, seguro. E quando seu pai, na saída, perguntou se ele tinha ganho o papel, ele disse que pouco importava. Ele tinha ganho, ele tinha gostado de fazer o que fez, ele teve tranquilidade, não tinha mais medo de teste. Essa ideia de que você tem que curtir o momento ou de ser você mesmo, independente do resultado, é mais ou menos o cerne desse grande livro, dessa grande palestra que convém você ver. Eu, na próxima vez que eu for fazer uma palestra e for gravar um outro vídeo, eu prometo que vou ficar de Mulher Maravilha dois minutos dentro do banheiro. Se você gostou, por favor, curta, comente, compartilhe e aguarde o meu próximo vídeo. Até lá!